Olá, eu sou o Neno, seja muito bem-vindo ao canal. E se você gosta de aves e pássaros, não deixa de assinar ele, porque eu faço muito conteúdo justamente pra você, certo? Hoje eu vou falar sobre o projeto de lei que vai proibir aves e pássaros em gaiolas, seja aves nativas, silvestres ou domésticas. Então, se esse projeto for aprovado, você não vai poder ter mais aves na sua casa, em viveiro ou em gaiola, certo? O deputado, ele afirma que não é legal tu ter aves e pássaros em gaiola, independente dos cuidados que tu dá a ele, porque é uma forma de tu limitar a vida do pássaro, limitar o movimento do animal. Ele também salientou que a compra e tu ter pássaros em casa fomenta o mercado negro dessas aves. E aí tu me pergunta, nossa, e agora o que eu faço? Preciso me preocupar? Por enquanto não. Se você tem pássaro, por enquanto pode manter a calma. É só um projeto. Ele ainda precisa ser votado e ser aprovado. Mas o mais provável é que não seja, porque seria um grande problema. Imagina só, o que iria acontecer com todas as aves e pássaros que as pessoas já possuem em casa? Ou os grandes cativeiros, os grandes viveiros? E as aves que nem são naturais do Brasil, que tu não pode simplesmente soltar por aí, que elas não vão sobreviver? O certo é que não é uma questão tão simples e não dá pra ser discutido ou tratado e resolvido como se fosse uma coisa simples. Agora deixa eu te perguntar, o que você acha disso? Tu te preocupa com essa lei? Escreve pra mim lá nos comentários, certo? E mais uma vez, já assinou o canal? Dá uma curtida. Não assinou ainda? Assina porque eu faço muito material voltado a quem gosta de aves e pássaros. Um grande abraço. Até mais.